. Interrompemos a programação para trazer informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Alemanha. Hoje pela manhã ela visitou o pavilhão do Brasil na Cebit 2012 e depois houve uma declaração à imprensa. Começar cumprimentando a chanceler Angela Merkel e dizer que eu considero essa viagem à Alemanha, tanto pelas relações bilaterais como pela Cebit, extremamente produtiva. Hoje nós tivemos oportunidade, se vocês nos acompanharam, nós vimos uma imensa quantidade de atividades em que se pode usar a tecnologia da informação e cooperarmos. Vimos empresas brasileiras, como a Embraer, por exemplo, que é especializada em aviões de médio porte, que usa a tecnologia da informação como um mecanismo de segurança segurança na área do voo e também vimos outras soluções que tentam também garantir a segurança do usuário quando acessa os sistemas de computação e os sistemas de informação. Vimos de empresas especializadas na elaboração de jogos para crianças até empresas que estão usando da mais recente tecnologia, tanto na fabricação de equipamentos, até porque a chanceler e eu tivemos a oportunidade de assistir um iPad sendo colocado dentro de um aquário, portanto capaz de suportar o teste da água e também de cair no chão e não quebrar. Mas, para além dessas características, o que eu considero muito importante foi que o Brasil e a Alemanha reiteraram a importância de suas relações, que, aliás, foram construídas ao longo dos últimos praticamente 100 anos. Em um determinado período, as empresas alemãs ajudaram ao desenvolvimento industrial no Brasil e ainda estão presentes no Brasil mais de 1.600 empresas alemãs. Agora, o que se trata é de ampliar também as nossas relações, não só comerciais, mas as nossas relações focadas numa parceria que envolva a inovação, a ciência, a tecnologia e a pesquisa. Eu agradeço as iniciativas do governo alemão no sentido de viabilizar o programa Brasil Sem Fronteiras. Esse programa Brasil Sem Fronteiras é um programa que tem recebido uma adesão muito grande de estudantes do Brasil e nós gostaríamos de enfatizar que o destino alemão é o primeiro destino, aliás, é o segundo destino dos estudantes no Brasil que estão utilizando da Bolsa de Estudos para fazer cursos especializados na área de ciências exatas, engenharias, ciências médicas e eu considero muito importante também a presença de cientistas júniores e sêniores nesse programa. Por outro lado, além desse aspecto que é a nossa cooperação e que ela vai cada vez mais se aprofundar na medida, inclusive, que o ano que vem está sendo previsto o ano Brasil-Alemanha e nós queremos focar muito nessa parceria, nós temos uma relação comercial muito significativa entre os dois países, um fluxo de comércio muito significativo. Nas reuniões bilaterais, eu manifestei para a chanceler Merkel a preocupação do Brasil com a expansão monetária que vem ocorrendo por parte dos países desenvolvidos, que começou com os Estados Unidos e, obviamente, com uma parte muito mais significativa do que a da União Europeia, mas que agora, com a expansão monetária na União Europeia, provoca a desvalorização das moedas, o que nós consideramos bastante adverso para o comércio internacional do Brasil. Nós também acertamos que cada governo, entendendo os problemas das suas respectivas regiões, iremos buscar as melhores formas de cooperação no sentido de ultrapassar esse período, que é um período de adverso, eu acho, para a economia internacional, uma vez que não só os países desenvolvidos estão sofrendo pressões nas suas taxas de crescimento, mas também nos países emergentes. Na verdade, o que tem acontecido é que os países emergentes têm visto as suas taxas de crescimento diminuir. Eu afirmei para o chanceler Merkel que o governo brasileiro terá uma posição proativa no sentido de ampliar cada vez mais a taxa de crescimento no Brasil de forma sustentável, respeitando o equilíbrio macroeconômico com finanças públicas e uma estrutura fiscal sólida, ao mesmo tempo que gostaríamos de contar com a presença das empresas alemãs na expansão do investimento no Brasil, tanto na área de infraestrutura, quanto na área dos grandes eventos como a Copa e as Olimpíadas. Agora, tenho os senhores colocar uma pergunta ao Sr. Rinke, pelo lado alemão, e certamente haverá alguém. A senhora chanceler abordou a questão do proteccionismo, recebeu da presidenta brasileira o asseguramento de que não haverá novos impostos de importação e a senhora chanceler, por sua vez, prometeu que a Alemanha não tem nada contra o aumento dos recursos do FMI. Não conversamos sobre o último ponto, portanto, a presidenta nem teve oportunidade de fazer promessas. A presidenta do Brasil manifestou a sua preocupação com a expansão monetária, que conduz a uma valorização da moeda brasileira, de modo que há mais importações e menos exportações brasileiras. Isso tem, naturalmente, também a ver com a liquidez no âmbito do Banco Central, da parte do Banco Central Europeu. Eu expliquei que temos que aproveitar o tempo que temos agora para estabilizar a situação. Nós falamos também da história, e na história tem muitos exemplos, no sentido de que os grandes volumes de liquidez também conduziram à instabilidade. este não é o nosso objetivo, nós não queremos isso. E vamos conversar sobre o assunto, uma vez mais, na Copa Polar do G20 no México, e explicar a nossa posição. ...respeito do aumento da participação e da contribuição do Brasil no fundo monetário, mas eu posso adiantar qual é a posição do Brasil. Nós, desde a reunião do G20 em Quênia, fomos a favor do aumento da participação, de maior participação do Brasil em cotas do fundo monetário. Consideramos também que, para haver esse aumento de cotas, tem de haver uma proporcional alteração na participação dos países emergentes na direção do Fundo Monetário Internacional, o que nós chamamos dentro do G20 de mudança na governança dos órgãos financeiros multilaterais. No que se refere à questão dos impostos de importação, eu imagino que o senhor esteja se referindo à questão do aumento da importação do IPI nos carros importados pelo Brasil, eu queria assegurar que, diante da desvalorização das moedas de forma artificial, o Brasil fará, tomará todas as medidas que não firam as disposições da Organização Mundial do Comércio para evitar que essa desvalorização artificial das moedas desindustrialize a economia brasileira. Você acompanhou a declaração à imprensa da presidenta Dilma Rousseff e da chanceler alemã Angela Merkel em Hanover, logo após a visita ao pavilhão do Brasil na Cebit 2012. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Alemanha. Continue agora a assistir Vídeo Saúde na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Abertura